. Aumentação do Romário lá para a área, para o Elton. Acompanhou o Breno, o Elton protege, girou o corpo, vai tentar o levantamento, levantou, o chefe, a sondeu o tapinha, a sombra do Lima! Gol! Segura a bola do Raul, toca para o Cafu, lá em cima perde a bola e já recebe o Pio, o torcedor do Ceará vem junto, cruzamento, desvira e cabeça! Gol! Gol! Joga na frente no rebote, Pedro Ken, Romário, bola na entrada da grande área, grande lance, Lima na cara do gol, tocou o Elton! Gol! Uma vez, Lima, o jogador que se movimenta, busca o jogo, faz o lançamento, a posição é legal, Rafael dominou, bateu! Gol! Primeira dada ao combate aqui é o Alain Mineiro, vem para cima do Richardson, lançamento do Raul na área, ajeitou a bola para trás, vem o Elton de pé e esqueceu! Lima abriu espaço para bater em gol, levou para o meio, olha o Lima, pegou fraco, ainda o Lima pega o rebote, Evaldo dá o combate, toda sobra com o Ceará, Ricardinho por cobertura! Ele tocou mais atrás, Lima pegou, arrumou, tentou espaço para chutar para o cruzamento agora, levantou na área, Elton de cabeça, gol! Saiu, hein? O Lima vai prosseguir na jogada. Se quiser, tem mais atrás o Cafu, ele preferiu de Lê... Valoriza a posse de bola o Ceará! Acabou pertendo a bola lá o Anselmo, ao Lima, passou do primeiro, passou do segundo, terceiro disputou, mas também levou vantagem! Não, Betinho! Passou para o meio errado! Belo lance do Lima, já saiu da marcação do Baraka, botou na frente, também não batam jogando, CRB e Juventude, CRB está vencendo, está 1x0! Bom passo ali do Lima para o Ricardinho! Lá o Romário, Lima, passa o bem pela marcação, pode voltar na bola, é isso que ele faz! Aí o Lima, foi importantíssimo, fazendo ali a função de pivô, agora usa a letra e trabalha com o Richardson! Preenchendo mais espaço no campo, o mapa de calor dele no campo preenche mais espaço do que o do Bruno Paulo, então isso é um benefício que o time... O Zotti perde a bola para o Lima, roubada boa do Ceará, apenas o Lima... Dá muitos passos, o Pio, vai embora o Pio, com a perna direita, na trave! O Thiago Cametá na cobertura chegou, Cafu tocou para o Lima, ele gira, o Peri faz a falta... O Brasil está chegando! 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 Obrigado.